Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos começar com uma notícia que realmente causou impacto e que mostra a negatividade completa do atual governo, suposto governo do Brasil. Governo que não governa, governo que ataca, que provoca polêmicas, que provoca alta do dólar, queda da Bolsa, agora tentando impactar, inclusive, no próprio Banco Central, no COPOM, que define a política econômica do país. Me parece que o objetivo do governo não é acertar, não é governar, não é resolver os problemas da nação, e sim provocar polêmicas para tentar encontrar culpados, responsabilizar outras pessoas, como se, de repente, nós estivéssemos num país de pessoas que não conseguem raciocinar, que não conseguem enxergar a verdade, para que eles queiram nos impor dessa maneira as suas próprias verdades. Olha só essa notícia do senhor Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, ministro do Trabalho, que ameaça o aplicativo Uber de sanções em relação ao trabalho das pessoas que atuam nesse aplicativo, impor leis trabalhistas, e, de repente, o aplicativo afirma que pode deixar o Brasil. E aí, sabe qual foi a alternativa apresentada pelo senhor Luiz Marinho? Colocaram os Correios para substituir o Uber. Não ficou muito claro, até porque não faz muito sentido, né? Quer dizer, não adianta a gente tentar entender, porque não vai conseguir, não faz nenhum sentido, não tem lógica isso. Bem, mas o senhor Luiz Marinho, ele já foi ministro do Trabalho em oportunidades anteriores. Quando eles utilizaram, quando eles zeraram praticamente todas as receitas que foram herdadas dos governos anteriores do senhor Fernando Henrique Cardoso, os ativos do plano real. E ele utilizou o Ministério do Trabalho como trampolim para chegar na Prefeitura de São Bernardo do Campo, já que ele é um sindicalista, bronco, apenas isso, e acredito que seja esse, novamente, o seu objetivo, obter visibilidade para chegar de novo à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Ele foi candidato a governador de São Paulo em determinada oportunidade e ficou em último lugar. Uma outra questão, eu falei sobre o Banco Central, o presidente suposto da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está numa tremenda confusão com o Banco Central, principalmente com o presidente do Banco Central, Valdemar Campos Neto, a quem ele chamou, inclusive, já de sujeito. Veja o nível de tratamento de uma autoridade em relação a uma autoridade, porque o Valdemar Campos Neto foi colocado ali pelo Senado da República, ele foi eleito pelos senadores indicados e eleito pelos senadores, para que o Banco Central tenha a autonomia no tratamento da economia do país, não haja interferência política, o grande objetivo foi esse. E agora ele quer acabar com essa autonomia. Duas reclamações faz o Lula no tocante à questão do Banco Central. A primeira delas é que, segundo ele, os juros de 13,7% estariam muito altos, estariam escorchantes e prejudicando o desenvolvimento da economia do país. E segundo, a própria questão da autonomia, que ele considera uma bobagem. E adivinha o que aconteceu diante dessas afirmações de São Lula? É lógico que a economia brasileira sofreu um revés tremendo nos últimos dias, desde a sexta-feira, quando ele começou essa sua nova cruzada, patética cruzada, contra a autodeterminação do Banco Central e contra os juros que são praticados pela instituição. Bom, gostaria de trazer aqui uma notícia que me causou também espécie profundamente. O suposto presidente determinou que as imagens do dia 8 de janeiro, aquele dia em que houve aquela polêmica, invasão às sedes dos poderes da República, Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto, determinou sigilo para essas imagens. Não para todas, talvez apenas para a parte que interessa ao PT e ao Lula. Como já era de desconfiança profunda da população brasileira, e nós já havíamos manifestado, inclusive, essa desconfiança aqui no canal, pelo seguinte, essas pessoas que participaram de eventos públicos, de atos públicos, já vinham participando ao longo dos últimos seis anos, até mesmo antes do próprio governo Bolsonaro. São pessoas patrióticas, pais de família, mães de família, crianças, adolescentes, idosos. E pessoas não violentas, não se vê uma depredação, todos os atos são praticados após os atos, eles próprios recolhem o lixo, a sujeira que foi deixada, não deixa lixo para trás, quer dizer, mostra completa civilidade, organização e civilidade. Depois eles foram acampar, a partir de novembro, por não aceitarem o resultado das eleições, na porta dos quartéis e, de novo, famílias, idosos, crianças, em orações. E, de repente, essas pessoas se transformam em vândalos violentos, em arruaceiros como black blocks ou como elementos vestidos de vermelho da esquerda costumam fazer com suas depredações ao patrimônio dos outros. Uma coisa, sim, completamente impensada. É difícil até da gente acreditar que isso possa ter algum condão de realidade. Mas é exatamente o que acusa o próprio Lula, quando intervém no governo do Distrito Federal e o Supremo Tribunal Federal, quando afasta o governador ibanês, manda prender o então secretário de Segurança, que está preso até hoje, embora já exista uma solicitação, o Anderson Torres, para que ele seja colocado em liberdade, e o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Tudo isso foi feito sem que tenha havido prova completa e concreta de suas participações. Inclusive, o Anderson Torres não estava nem no Brasil, não chegou nem a assumir o cargo de secretário de Segurança, mas, mesmo assim, ele foi preso. E há pessoas que consideram excessiva a medida de afastar o governador ibanês. Mas agora essa de colocar o sigilo das imagens, sinceramente, por essa a gente não esperava. Foi alguma coisa, sim, de surreal. O Lula era o homem que condenava o sigilo do Bolsonaro, o sigilo da vacina, o sigilo do cartão presidencial. Aí agora, sigilo para os atos da posse, as despesas da posse, os convidados da posse, e sigilo para as imagens, parte das imagens dos distúrbios provocados em Brasília, do caos em Brasília, como chamamos aqui, no dia 8 de janeiro. Quem pode acreditar num absurdo desses, né, pessoal? Bom, mas eu queria trazer também aqui uma outra informação sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele anuncia o seu retorno ao Brasil para as próximas semanas. Houve pessoas que anunciaram que ele não voltaria mais, que estava nos Estados Unidos se escondendo da justiça brasileira, com medo de ser preso. O ex-presidente, ele concedeu uma entrevista ao Charles Kirk, que é um influenciador de direita nos Estados Unidos, que mantém um canal com milhões de inscritos, canal de direita nos Estados Unidos, entrevistou o líder brasileiro, e ali ele fez uma série de revelações, que vai voltar, vai fazer política, vai fazer oposição, vai acompanhar e fiscalizar os atos do atual governo para expor irregularidades à sociedade, à opinião pública, com o fim, evidentemente, de conseguir melhorias para a própria sociedade. Ele fala, inclusive, que agiu assim como deputado federal, por isso chegou à presidência da República, por ter muita credibilidade em relação à sua atuação como fiscalizador. Não será um governo paralelo, será uma atuação de oposição responsável, disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, como de praxe, nos vídeos longos aqui do canal, eu quero trazer algumas informações aqui do estado do Piauí. Quero falar aqui sobre esse contrato que foi assinado pelo governador Rafael Fonteles com a empresa Íntegra Saúde Digital Telemedicina. Um contrato de 2,5 milhões de reais que foi firmado pelo atual governo com uma empresa que foi criada, sem licitação, tá, pessoal? Que foi criada apenas um dia depois da posse. Ela foi criada no dia 2 de janeiro de 2023. Esse PT, hein? Esse Rafael Fonteles, essa empresa, ela tem seis meses para executar o programa contratado pelo governo do estado, que é a questão de plataforma digital, de consultas para telemedicina, disposição de licenças para servidores públicos do estado do Piauí. Disponibilização de licenças. Então, são seis meses para colocar em prática tudo isso aí. Que eu imaginava, inclusive, que já tinha sido colocado em prática no governo anterior, era só dar continuidade, né? Mesmo que fosse necessário fazer um outro contrato, era só dar continuidade ao que já vinha sendo feito. E o contrato tem um ano, ou seja, seis meses a mais do que o necessário pode ser que dê algum problema na execução. Bom, mas o senhor Rafael Fonteles, que é o atual governador aqui do Piauí, é um especialista em plataforma digital. A gente já sabe de causa própria o que aconteceu no Piauí ao longo do seu período como partícipe do governo do PT desde 2015, com a contratação de uma plataforma digital para o setor da educação, antenas parabólicas, aparelhos de televisão. Ele é um grande especialista. Imagine o senhor e a senhora que está assistindo esse vídeo agora, que é do estado do Piauí, que é aqui da região meio-norte do Brasil, o que ele fez como secretário de segurança, e imagine o que é que ele poderá fazer agora como governador, como detentor da caneta governamental. É triste, viu, pessoal? Bom, seguindo aqui com o nosso vídeo, o carro em Teresina, um ladrão influencer, na periferia de Teresina. Ele aterroriza a periferia. Ele anda no carro com uma arma em punho, filmando o próprio deslocamento e encontra uma pessoa desavisada pela rua ali, ele para o carro, aponta o revólver e rouba aquela pessoa. Não desce nem do veículo e sai fazendo a maior galhofa, fazendo a maior pilhéria. Olha ali, mais uma vítima, mais uma vítima em potencial. Pilhéria e galhofa, não apenas das vítimas em potencial, mas também sobre a maneira do governo do estado, com sua inteligência policial militar pífia, e do governo do estado, com sua inteligência militar, da polícia pífia, e a própria estrutura de patrulhamento da cidade. Já era para esse marginal estar de trás das grátis. Para finalizar o nosso vídeo, uma jornalista da rádio Meio Norte FM. Essa jornalista é uma petista militante, militante inclusive de rede social, de defender a criminalidade do criminoso que foi condenado e descondenado para ser colocada à força na presidência da República, corta a participação de ouvintes que fazem críticas ao sistema. Por exemplo, tivemos agora um caso lamentável na Universidade Federal do Piauí, em que uma moça perdeu a vida nas mãos de um meliante e que suspeita-se de um elemento do curso de matemática, um mestrando em matemática, um elemento, um psicopata, segundo as autoridades, ele teria mantido relações com a moça mesmo depois de morta. E foi se questionar ali o fato de que as universidades públicas do Brasil se transformam num espaço totalmente inseguro por conta de determinados atos que são praticados ali. Ela cortou a participação alegando que seria fake news. O rapaz falou lá alguma coisa que a desagradou e onde é que está a liberdade de expressão? Para quem é jornalista, onde é que está a liberdade de expressão? Não é um jornalista que julga o que é verdade ou o que não é verdade. É a sociedade. Você deixa a pessoa falar. Você dá a notícia. A pessoa julga. Eu fiz programa de rádio durante mais de 10 anos em Teresina com participação ao vivo de todo mundo e as pessoas ligavam inclusive para fazer críticas ao próprio apresentador sem que eu tirasse ninguém do ar por conta de discordar da opinião de alguém. Por razões outras que fogem completamente a nossa concepção. Porque a Constituição diz que as pessoas são livres para dizer o que pensam e poderão responder pelos excessos cometidos. Bom, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.